E durante a Marcha das Margaridas, o enfrentamento, a violência contra a mulher vai ser um dos temas debatidos. Ao meu lado agora está a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Irine Lopes, com quem eu converso agora. Boa noite, ministra. Dessa extensa pauta de reivindicações, quais as principais demandas para a secretaria? Bom, boa noite. A principal demanda para nós é relativa à prevenção e ao acompanhamento das mulheres que são vítimas de violência e que estão na área rural. As dificuldades dessas mulheres são muito maiores do que as dificuldades das mulheres que estão na zona urbana, porque não há delegacias especializadas em enfrentamento à violência contra a mulher nas áreas rurais. As mulheres não têm facilidade de locomoção para ir registrarem sua queixa, apresentarem a sua denúncia. E já havia, desde as marchas anteriores, um debate sobre a assistência móvel, o atendimento móvel. Portanto, se não temos lá uma delegacia, tem que ter todo um equipamento que possa circular nas áreas, porque a densidade demográfica é baixa, sem muita concentração, as casas ficam distantes umas das outras. Então, isso exige esse tipo de equipamento. Essa é a principal demanda na área da violência, que nós já estamos construindo uma proposta que a presidenta Dilma, com certeza, irá anunciar ao final. E isso juntamente com a política de desenvolvimento e de autonomia para as mulheres. Então, vai voltar para nós também o debate do Pronaf Mulher, da capacitação dessas mulheres para a produção e para que a produção lhes dêem não só uma renda que agrega a renda da família, mas uma renda que também é sua. Ministra, qual a importância desse diálogo aí, ao longo desses anos, com as trabalhadoras rurais nessa grande mobilização? Isso é muito importante, porque as mulheres rurais, elas têm dificuldades maiores do que, como eu já disse, as mulheres da zona urbana. O atendimento e as políticas públicas ficaram muito tempo sem chegar até elas. E a demanda delas põe na pauta do país a agricultura familiar e o papel da mulher na agricultura familiar. E esse diálogo entre o governo e esse setor tão importante da sociedade expressa o que a nossa presidenta se comprometeu com o país e aquilo que foi seu discurso de posse, ou seja, políticas para as mulheres em todas as regiões do Brasil. Muito obrigada pela sua entrevista, ministra. Bom, e a previsão é que a presidenta Dilma Rousseff participe do encerramento da Marcha das Margaridas na quarta-feira.